Item de número 3, processo 48.500.002618.2017, dígito 56. Cumprimento de decisão liminar no processo judicial número 00.10.552.48.2017.4013400 da 5ª Vara Federal, movido pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace, Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro, Abividro, e Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico, Abraf, que modifica os critérios de cálculo da RAP, estabelecidos na Resolução Normativa nº 762, de 2017, e da Outras Providências. Relator, diretor, Tiago de Barros Corrêa. Em 12 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória nº 579, posteriormente convertida na Lei nº 12.783. A lei dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e sobre a redução dos encargos setoriais, modicidade tarifária, entre outros aspectos. A portaria do Ministério de Minas e Energia nº 120, de 2016, definiu que os valores referentes aos ativos previstos no artigo 15, parágrafo 2º da referida lei, passariam a compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica e de outras providências sobre o cálculo tarifário. A Resolução Normativa nº 762, de 2017, definiu os procedimentos e critérios a serem utilizados no cálculo do custo de capital a ser adicionada a receita anual permitida de cada concessionária de transmissão abrangida pela Lei nº 12.783, em consonância com a portaria nº 120, do Ministério de Minas e Energia. Em 10 de abril de 2017, a decisão liminar, no âmbito do processo judicial nº 0010-55-248, de 2017, 401-3.400, da 5ª Vara Federal, definiu em favor da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia, da BRAF, da Associação Técnica Brasileira de Indústrias Automáticas de Vidro, Abividro, e a Associação Brasileira de Produtores de Ferroliga e de Silício Metálico, a BRAF, pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ANEL exclua a parcela dita de remuneração da tarifa do sistema de transmissão TUSC, calculada sobre os bens revestíveis ainda não amortizados e nem depreciados, previstas expressamente no artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, devendo incidir sobre o montante apenas a atualização. A Procuradoria Regional Federal da Primeira Região foi intimada da decisão em maio de 2017, e a Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do Memorando nº 575, encaminhou à Superintendência de Gestão Tarifária e à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira o parecer de força executória, bem como solicitou subsídios adicionais necessários para que a Procuradoria pudesse manifestar-se na defesa do processo judicial. O Memorando 139, de junho de 2017, solicitou o parecer da Procuradoria Federal a respeito da metodologia a ser empregada para o cumprimento da decisão judicial, que estende a todos os consumidores os efeitos a eliminar, integrem ou não o polo ativo da demanda, como a única forma possível de cumprimento diante de procedimentos e regras existentes, do ponto de vista, primeiro, de estar atendendo integral adequadamente a ordem judicial, e, segundo, de ser adequada do ponto de vista jurídico em relação aos demais consumidores de energia elétrica que serão tratados de maneira isonômica, mesmo não integrando o polo ativo da demanda. Em 29 de maio de 2017, foi designado o diretor-relator. E, por meio da nota técnica 170 da SGT, a Supremendência apresentou o procedimento de cálculo para cumprimento da decisão judicial e encaminhou o processo para deliberação da diretoria. Em resposta à solicitação da SGT, a Procuradoria demitiu a nota técnica nº 23, de junho de 2017, ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de cumprimento de decisão judicial proferida pela 5ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a liminar a pleiteada para determinar que a ANEL exclua a parcela de remuneração da TUSTE, calculada sobre os bens reversíveis, ainda não amortizados nem depreciados, previsto no artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, devendo incidir sobre o montante apenas a atualização. E devidamente intimada, a Procuradoria expediu o parecer de Força Executória 190 de 2017, orientando a área técnica a proceder o recálculo das tarifas a fim de ajustá-las à decisão judicial. E cabe frisar que a decisão judicial somente produz efeitos em relação aos associados das autoras, não possuindo efeitos para os consumidores que não fazem parte da relação processual. Então, não se trata, portanto, de aplicação do princípio da isonomia. No entanto, considerando que a área técnica informou a impossibilidade material de cumprimento da decisão apenas para os associados das autoras, a Procuradoria opina pela inexistência de óbito jurídico a se estender o cumprimento a todos os consumidores, associados ou não, até que sobrevenha novo pronunciamento judicial em contrário. Então, com o resultado da audiência pública nº 68, a ANEA aprovou a Resolução Normativa 762, que estabeleceu os procedimentos e critérios a serem utilizados no cálculo da receita decorrente do disposto à portaria 120, nos termos da Lei nº 12.783. Em resumo, as regras estabelecem o cálculo de uma receita anual que foi dividida em duas componentes. A primeira denominada componente econômica se refere ao custo de capital dos ativos não depreciados em julho de 2017. E a segunda parcela denominada componente financeira é referente ao custo de capital não pago entre janeiro de 2013 e junho de 2017, cujo pagamento se derá por meio de uma anuidade pelo prazo de oito anos. A partir de julho de 2018, conforme regulamento, se aplicarão as regras vigentes para a revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão prorrogadas. Os passos para a formação da componente financeira, cerne da discussão judicial, são resumidos a seguir. A partir da base de remuneração regulatória, validadas pela Suprema Intendência de Fiscalização Financeira e aprovadas pela ANEA, aplica-se a variação do IPCA entre janeiro de 2013 e junho de 2017. São apurados os valores residuais dos ativos no final de cada ano, que é a base líquida, subtraindo-se as depreciações e desmobilizações anuais. Essas últimas, em virtude das dificuldades operacionais enfrentadas quando da aprovação da Resolução 762, serão consideradas apenas no momento da revisão tarifária periódica em julho de 2018, o que torna esse cálculo provisório. De posse das bases de remuneração bruta e líquida de cada ano, são calculadas as parcelas anuais de remuneração e depreciação para cada concessionária de transmissão prorrogada. Em seguida, conforme disposto o parágrafo 3º do artigo 1º da portaria de 120 do Ministério, adiciona-se uma remuneração, dada pelo custo capital próprio, às parcelas anuais supracitadas, em função do tempo decorrido, desde a prorrogação dos contratos de janeiro de 2013 até julho de 2017. Finalmente, conforme disposto o parágrafo 4º, também do artigo 1º da portaria, o valor total apurado, conforme os anteriores, é atualizado pelo período de 8 anos, a partir de julho de 2017, considerando o total de receita a ser recebida pelos concessionários e o óculos vigente depois dos impostos. A decisão eliminada destacou nas folhas 13 e 14, que o parágrafo 3º do artigo 15 da lei 12.733 e o parágrafo 3º do artigo 1º da portaria, para embasar a sua determinação. De acordo com a lei, a tarifa ou receita de que trata essa lei deverá considerar quando houver a parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo poder concedente e será revisada periodicamente na forma do contrato de concessão no termo aditivo. E no parágrafo 3º, a quinta e grifa fala que o valor que trata, portanto, o processo, será atualizado até a data do seu efetivo pagamento. E no caso da portaria, o parágrafo 3º diz que serão atualizados e remunerados, então, pelo custo capital próprio e real, no segmento da transmissão definido pela ANEL, as metodologias de revisão tarifária periódica das receitas concessionárias existentes. Na decisão eliminada, restou o entendimento de que o parágrafo 3º, portanto, da portaria, foi além do limite disposto no parágrafo 3º da lei, quando inseriu o termo remunerado ao cálculo do custo capital não incorporado desde as prorrogações das concessões até o processo tarifário. Portanto, a análise proferida pela excelentíssima juíza invalida justamente o comando desarado neste dispositivo, que, por sua vez, dita as regras aplicadas no item 4 da formação de receita anual adivinda da portaria 120. Parágrafo 16 do meu voto. Em virtude da análise, eliminar concedido estabelece o diferimento parcial, o pedido da BRAS, a Bividro e a BRAF, e determina que a análise exclua a parcela dita de remuneração da tarifa do sistema de transmissão, calculada sobre os bens reversíveis, ainda não amortizados e nem depreciados, devendo incidir apenas o montante à atualização. Então, conforme a nota 23 da Procuradoria, sendo o anel parte da ação, compete-la adotar as medidas administrativas necessárias à concretização e efetivação do aludido comando judicial. Assim, cumprimenta a decisão, e considerando que este aponta ilegalidade, no parágrafo 3º do artigo 1º da portaria, tornou-se necessário suspender parte da Resolução Normativa 762, até análise do mérito da petição apresentada pela BRAF, a Bividro e a BRAF. Tal normativo trata a remuneração do custo de capital não incorporado desde 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017, nos termos transcritos a seguir. Aqui a gente transcreve como é que faz o método de atualização. Com esse entendimento, a SGT estimou uma nova RAP para o ciclo tarifário de 2017 e 2018 a vigorar entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018, conforme critério estabelecido na Resolução Normativa 762, excetuando o disposto no parágrafo 3º do artigo 1º da portaria, 120. Entendeu-se que os demais parágrafos da portaria não foram alcançados pela decisão liminar e permanecem válidos até a análise do mérito da ação judicial movida pelas associações. Em sua defesa no já citado processo judicial, o ANEL quantificou o acréscimo decorrente do parágrafo 3º e o valor total do componente financeiro apurado de R$ 35,2 bilhões, a soma das receitas que não foram pagas entre janeiro de 2013 e junho de 2017, resulta em R$ 26,3 bilhões, apenas atualizadas pelo IPCA. A diferença de R$ 8,9 bilhões representa justamente a remuneração do juros de capital não recebido no período, que por hora permanece suspenso cabe lembrar que este valor total que passou de R$ 35,2 para R$ 26,3 bilhões será anualizado pelo período de 8 anos, considerando o arco vigente depois dos impostos. Diante disso, projetou-se a RAPE total parcelas econômicas e financeiras a preço de 1º de junho de 2017, considerando o pleno atendimento à decisão judicial da componente financeira para as concessionárias de transmissão afetadas pela portaria. O resultado foi comparado com os valores calculados conforme a versão aprovada pela diretoria da ANEL na resolução normativa 762, antes da decisão liminar. Aqui tem o valor da RAPE descontando, então, a decisão judicial. A Lei nº 9.427 determina que, por meio da tarifa que devem ser arrecadados os recursos suficientes para a cobertura dos custos do serviço público de transmissão de energia elétrica e o qual qual o tarifário é a atribuição privativa da ANEL, que, no caso concreto, utilizou-se dos preceitos e parâmetros estabelecidos na Lei nº 12.783, na portaria do Ministério nº 120, emitida pelo poder concedente para estabelecer a metodologia de cálculo que consta na Resolução Normativa 762. Esclarece a SGT que a concessão da tutela liminar solicitada pelas associações produz efeitos para todos os usuários conectados à rede básica de transmissão de energia elétrica, o que inclui os grandes consumidores de energia elétrica e a todos os demais consumidores de energia atendidos pelas distribuidoras integrantes do Sistema Integrado Nacional, posto que as distribuidoras que os atendem também são conectadas à rede básica de transmissão direta ou indiretamente por meio da distribuidora suprida. Neste ponto, a Procuradoria e a EPF invocada pela SGT a pretexto de estender o conteúdo da decisão liminar aos demais consumidores que não participaram do processo entende que deve prevalecer a regra inscrita no normativo expresso corroborado pelo entendimento firmado pelos tribinais que, como demonstrado, estipula que as decisões judiciais possuem eficácia apenas interpartes. Entretanto, quanto à impossibilidade material de cumprimento isolado para as associadas das autoras, a decisão porfrida pelo juiz da Quinta Vara a Procuradoria esclarece que, desde que a NEL se desencuba da obrigação de fazer imposto pelo magistrado, afastamento da obrigação de remuneração prevista pela lei em relação às associadas das autoras e sob a condição de que reste efetivamente comprovada a inviabilidade de cumprimento de tal obrigação sem sua extensão aos demais consumidores, entende-se que não há óbice a utilização da metodologia proposta do memorando pela SGT. Assim, conforme vastamente explicitado a nota técnica nº 170, do ponto de vista do cálculo tarifário, o cumprimento estrito de eliminar, especialmente no tocante à circunscrição de seus efeitos, somente às empresas associadas, é providência inviável na prática, dada a forma como são apurados os custos e receitas integrantes do cálculo tarifário. Tendo em vista esse aspecto, vislumbrou-se como única alternativa técnica viável a exclusão da parcela objeto a eliminar de todos os consumidores, estendendo a todos os usuários do sistema interligado nacional, a desconsideração da parcela dita remuneração da TUS, calculada sobre os bens reversíveis ainda não amortizados e nem depreciados. Dessa forma, todos os usuários do sistema de transmissão terão o mesmo tratamento tarifário a partir de 1º de julho de 2017, sem a necessidade de diferimentos de ajustes metodológicos e apuração dos encargos do sistema de transmissão. Com tal medida, serão alcançados pela decisão eliminar todos os usuários da rede básica, distribuidores, consumidores e centrais geradoras que sofrerão recalculo das tarifas. A Resolução Normativa 762, junto ao Comando Normativo, também homologou em seu anexo 1 as tarifas de transmissão para a previsão dos custos associados aos processos tarifários das distribuidoras que perceberam reajustes no 1º semestre de 2017. Essa tarifa é considerada como uma previsão da tarifa que irá vigiar a partir de 1º de julho de 2017, de forma a complementar a tarifa aprovada pela Resolução Homologatória de 2099, vigente em 1º de julho de 2016. Cumpre destacar que essa previsão se mostrou necessária diante da magnitude das variações dos custos esperados. Contudo, o efetivo alcance da regra trazida pela Resolução Normativa 762 se dará na aprovação do reajuste anual nas receitas de transmissão subsequente e subsequente de cálculo das tarifas de transmissão para vigência a partir do 1º de julho quando serão homologadas as tarifas que serão aplicadas aos usuários da rede básica e serão reajustadas em casos de conexão, bem como se inicia se o direito da transmissora receber os valores calculados conforme a portaria do Ministério. No momento atual, seus efeitos são imprecisos e limitados ao cálculo das tarifas utilizadas na previsão dos custos considerados na cobertura tarifária das distribuidoras, uma vez que o mecanismo vigente permitirão que eventuais diferenças sejam consideradas no cálculo da variação dos itens da parcela A, reconhecidas nas tarifas nos processos tarifários subsequentes. Cabe observar que essa metodologia já vem sendo adotada por cautela desde a concessão eliminada dos processos tarifários das distribuidoras deliberados desde a 13ª reunião pública ordinária ocorrida no dia 18 de abril de 2017. Complementamente, caso a eliminada permaneça com seus efeitos, deve-se adotar o mesmo procedimento de desconsideração da remuneração da componente financeira na homologação do reajuste anual da rápida tuxa da tarifa de transporte de Itaipu para o ciclo tarifário de 2017-2018 para vigorar entre 1º de julho e 30 de junho de 2017 e 30 de junho de 2018. Por sua vez, a partir de julho de 2017, as concessões de transmissão beneficiárias com reposicionamento do capital de que trata a portaria do Ministério terão direito a receber uma receita a receber uma receita menor que desconsidera a remuneração do custo de capital não incorporado desde 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017. Dessa forma, os efeitos comprimento a eliminar ficam restritos às transmissoras que receberiam o valor controverso, eliminando os eventuais impassos dos mais transmissores e consumidores. A resolução normativa 762 definiu os procedimentos e critérios a serem utilizados no cálculo de custo de capital a serem adicionados a RAP de cada concessionário de transmissão abrangidas pela lei 12.783 em consonância com a portaria do Ministério em seu artigo 7º e dispõe que a gente colaciona como é que é toda a regra. Eu vou pedir, desculpa, estou com dor de garganta, eu vou até muito longo já, estou perdendo a voz, vou pular a transcrição da lei. Considerando que a eliminar a concedida em 10 de abril de 2017 representa um fato novo ao processo tarifário entende-se razoável considerar novas tarifas de previsão de que trata o artigo 7º na resolução normativa para as distribuidoras abrangidas pelos parágrafos 1º e 2º no mesmo artigo com os processos tarifários posteriores a 18 de abril quando viabilizou o recalque das tarifas de previsão considerando o efeito da decisão liminar. Reforço, o seu já dito que essas previsões são artifícios disponíveis nos processos tarifários de distribuição para que se minimize as diferenças de custos a parcela A apuradas pela CVA durante o período de faturamento da concessionária não configurando portanto em tarifas de aplicação. De todo modo o consumo alterar efeitos dos custos a parcelar efetivamente incorridos pela concessionária de distribuição. Cabe observar que as alterações das tarifas de previsão considerando os efeitos da decisão liminar já foi considerada nos processos tarifários anteriores com início a partir de processos tarifários da distribuidora da Energiza Segip Cosern Coelso e Coelba deliberados na 13ª reunião pública ordinária ocorrida em 18 de abril de 2017 como dito anteriormente. Para distribuidores que tiveram áreas de concessão agrupadas conforme a resolução autorizativa 6.318 os processos tarifários já foram postergados para o mês de julho sendo portanto desnecessária a consideração da tarifa de previsão haja visto que as tarifas de aplicação da rede básica para o ciclo 17-18 já estarão vigentes a partir de 1º de julho de 2017. Então em relação a TUST RB para calcular as novas tarifas referentes a TUST RB partiu-se dos valores estabelecidos no ciclo 16-17 adicionando um novo valor da RBSE projetado para a junho 17 desconsiderando a parcela de remuneração. Os valores são apresentados aqui na tabela a seguir quais são os efeitos da previsão da receita anual seria uma redução de 5,5% em relação ao valor da outra previsão. para rápidas transmissoras previstas para o círculo da receita ser arrecadada por meio da TUST considera também parcela do orçamento do INS arrecadada para efeitos dos encargos e os eventuais passeios financeiros ocorridos por determinação da diretoria da ANEL ao longo do ciclo a tabela 3 traz os novos valores e também tem uma variação aqui da ordem de 5,3%. Então em relação da simulação efetuada acima obtém-se as novas TUST RB da previsão da usina hidráulica Itaipu utilizada para valorar na custo da rede básica acercado pelas distribuidoras cotistas pela central de geração conforme efeitos eliminarem a preço nota-se que no caso de Itaipu uma redução de 5,4% e no caso da rede de base de fronteira tem um método de cálculo um pouco diferenciado a variação na parcela A referente às instalações de transmissão existentes vai ser de 9,7% em relação às outras parcelas não tem variação e aqui a tabela para o cálculo de fronteira considerando tudo então dá um valor médio de 7,3 considerando os efeitos aqui completos para a tarifa de transporte de Itaipu na tabela 8 apresenta as variações a variação da ordem de 11,7 e portanto considerando os valores recalculados e a partir da análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0026.18.2017 dígito 56 voto por esse atual disposto no parágrafo terceiro do artigo 4º da resolução normativa 762 de 21 de fevereiro de 2017 como critério de cálculo da receita anual permitida a RAP a ser homologada para o ciclo tarifário de 2017 e 2018 a vigorar entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018 e para os ciclos tarifários futuros enquanto vigorar a presente decisão judicial estender a todos os usuários do sistema de transmissão os mesmos tratamentos tarifários ora impetrado pelas autorizações judicial em razão da impossibilidade material de segregação dos componentes tarifários e da irreversibilidade dos efeitos provocados e publicar novas tarifas de previsão e substituição aos valores homologados pela resolução normativa de 762 conforme a minuta de despacho anexa para sublizar os processos tarifários das distribuidoras que se realizarem portanto até 30 de junho de 2017 e caso liminar permaneça vigente deve-se considerar seus efeitos na forma disposta dessa decisão no processo da homologação dos reajustes anuais da RAP da TUSH e da tarifa de transporte de Itaipu para o círculo tarifário 2017-2018 que vai vigorar a partir de 1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2018 na oportunidade da instrução processual específica deverá ocorrer de forma complementar o que exposto é o voto em discussão vem aqui importante só reforçar que o que estamos aqui dando cumprimento é uma decisão judicial que afastou um ato ou parte do ato praticado pelo poder concedente foi a portaria 120 ou seja que a ANEL desdobrou essa questão regulamentando no compet a agência a tal portaria 120 como foi afastado um determinado dispositivo da resolução que diz respeito a remuneração desse período anterior então a gente tem que fazer o ajuste do nosso ato para dar cumprimento a essa questão portanto a solução vamos dizer mais definitiva dessa questão passa por uma definição do poder concedente se mantém a portaria 120 se modifica a portaria 120 e aí se mantiver a portaria 120 aí a questão segue na esfera judicial até ter uma decisão final nós estamos aqui dando cumprimento a decisão de primeira instância eu acho que não tem mesmo outra forma de fazer portanto estendendo a todos os consumidores por uma questão de não ter uma outra forma de implementar a decisão que então em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por acetuar o disposto no parágrafo terceiro do artigo quarto da resolução normativa 762 de 21 de fevereiro de 2017 como critério de cálculo da receita anual permitida rápida ser homologada para o ciclo tarifário 2017 2018 a vigorar entre primeiro de julho de 2017 e 30 de junho de 2018 e para os ciclos tarifários futuros enquanto vigorar a presente decisão judicial também decidiu por estender a todos usuários do sistema de transmissão o mesmo tratamento tarifário ora impetrado pelas autoras da ação judicial em razão da impossibilidade material de segregação aos componentes tarifários da irreversibilidade dos efeitos provocados também publicar a nova tarifa de previsão em substituição aos valores homologados pela resolução normativa 762 de 2017 conforme minuta de despacho anexo para subsidiar os processos tarifários das distribuidoras realizarem entre 18 de abril e 30 de junho de 2017 caso eliminar permaneça vigente deve-se considerar seus efeitos na forma disposta nesta decisão no processo de homologação do reajuste anual da RAP da TUST e da tarifa de transporte de Itaipu para o ciclo tarifário 2017-2018 para vigorar entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018 na oportunidade a instrução processual específica deverá ocorrer de forma complementar ao aqui exposto próximo vídeo E aí